Com essa maçã, gente, tá gostosa, quero não, tá sem fome, é que ele, ele parece que tu é meu amigo, e que ele tá contente, não é que eu entendi de ter contado, só contei que tu me prometeu não falar pra ninguém, mas eu não sei porque, não sei nada, Regine, mas sim, não sei guiar um bar com um braço só, ai, será por cima, Regine, esqueceu das vezes que eu comprei as coisas, que eu fiz no tempo, que eu tinha os dois braços, agora que eu só tenho um, agora eu vou mostrar pra essa gente toda quem é um barulho, eu tenho um braço, um assalto baixo, daquele pinturado pela colher, só isso que eu quero, ah, gaúcho, meu pipipinho que eu tenho, tu vai ter outro dom, viu, é o banho da lua, eu vou te dar pra ele, e eu vou te dar pra ele, e eu vou te dar pra esse calvaco, e eu vou pro mar, eu vou pro mar, matar o tubarão que comiu meu braço, chegou um grande dia, marujo vai matar o tubarão Bem, vamos ver se vocês entenderam direito.